Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Chamar Programa Nacional de Investimentos a um bloco de notas, Sr. Ministro, só pode ser mesmo brincadeira. Ou então, V. Exª tem um conceito muito restritivo daquilo que é o país e do que são os investimentos que cada região necessita. Na sementa que o Sr. Ministro nos apresenta, não há qualquer referência ao embuste que é a duplicação do IP3. Há a modernização da linha da Beiraia Alta, há a conclusão do IC12, há a construção do IC26 ou há a internacionalização da linha do Douro. Por isso, Sr. Ministro, aceite este meu modesto contributo como mais umas notas que pode colocar no seu bloco, uma vez que estas colocam o Distrito de Viseu no mapa do país e nas prioridades de investimento público para o país. Muito obrigado.